Traga a lavaneira coisinha na cola pra nós garanteiros Abro meu peito cantando de toda a guela Quando tá uma história no trancão nessa vaneira No Itaquila não paro no rondeiro De um índio tora nesse chucro na fronteira Vinha dançando num jeitão meio engraçado Resbalou que aí o plancharam pra que um touro na manguina Vinha dançando num jeitão meio engraçado Resbalou que aí o plancharam pra que um touro na manguina Me tá lembota, parceiro, eu conheci a cola Que a bota velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar Me tá lembota, parceiro, eu conheci a cola Que a bota velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar O chiro velho levantou encabulado Bateu com a mão, bombaixa pra tirar o pó Envergonharam o vermelho igual um peru Com aquele touro lhe estralaram os mocotó Seguiu dançando com o lombo que era uma foice E o pescoço que parecia um socorro Seguiu dançando com o lombo que era uma foice E o pescoço que parecia um socorro Me tá lembota, parceiro, eu conheci a cola Que a bota velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar Me tá lembota, parceiro, eu conheci a cola Que a bota velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar O Jarson Berg cantava de peito aberto Nesse fandoio onde o Tauro se planchou De lombarcaram dançavam e andam pro chão Foi desse jeito até que o baile terminou E até hoje me dança conhecendo a cola Esgaleparam da planchada que levou E até hoje me dança conhecendo a cola Esgaleparam da planchada que levou Me tá lembota, parceiro, eu conheci a cola E não dê bola pro comentário do povo No outro baile tu dança conhecendo a cola Mas só te cuida pra te não cair de novo Me tá lembota, parceiro, eu conheci a cola E não dê bola pro comentário do povo No outro baile tu dança conhecendo a cola Mas só te cuida pra te não cair de novo Se não tocar cadela baile do Mano Lima Não adianta também Abraça o tronqueiro, velho, que tá nas barranqueduras Aí são boas, velho A minha dor vem na base do Ia-ha-ha Deixa o que corra a vontade Embala o corpo pra golpear Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada E outro aqui na chegada E desse jafa se esbarrando Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada E outro aqui na chegada E desse jafa se esbarrando Dá outra rota, companheiro Esse trancão tá bonito Conto com a sorte, com a minha cadela baia Que às vezes a pobre me ajuda E outras vezes eu me atrapalho Eu mesmo apego, eu mesmo em cima Eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima Nos arreio, meu garante Eu mesmo apego, eu mesmo em cima Eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima Nos arreio, meu garante Depois que eu boto a curva da perna no arreio Pode fochar minha cadela, só que rache pelo meio A minha cadela sai pegando pelas ventas E eu afirmo na soiteira e abraço na serramenta A minha cadela sai pegando pelas ventas E eu afirmo na soiteira e abraço na serramenta Se não se agarrar vai beijar a grama, companheira Pra quem não sai o meu apelido é boladeiro E desde que eu vim da fronteira eu dou pago em égua porreada Meu professor foi o Maragato Antenor Que mora ali no corredor, pra diante da encruzilhada Meu professor foi o Maragato Antenor Que mora ali no corredor, pra diante da encruzilhada Esse é o trancão do Rio Grande Antigo, companheiro Conto com a sorte pra mim a cadela vai Que as vezes a pare me ajuda e outras vezes me atrapalha Eu venho lá pega mesmo em si, eu me me espanto Depois que eu salto pra riba nos arreios, me garanto Eu venho lá pega mesmo em si, eu me me espanto Depois que eu salto pra riba nos arreios, me garanto Eu venho lá pega mesmo em si, eu me espanto Eu venho lá pega mesmo, eu venho lá pega mesmo Eu venho lá pega mesmo, eu venho lá pega mesmo Obrigado.